Boa noite, eu sempre gostei tanto de escrever, na escola até me pagavam para escrever cartinhas de parabéns, só que para escrever esses votos eu penei, eu me desvalorizei. Eu partei vários dias e várias horas olhando para uma folha e viam muitas lembranças, mas eu não conseguia transformá-las em votos. E o Léo, eu sempre tinha de pedir para ele escrever uma carta para mim, e ele escreveu dois votos, porque ele perdeu o primeiro, e eu não conseguia escrever nada. Mas aí, Deus abençoou, ele está aí. Então vamos lá. Até aqui, esse dia, são seis anos e doze dias que a gente passa por poucas e boas. Ao longo desses seis anos, a gente teve a nossa primeira e única grande briga. Nada dava certo, a gente até chegou a pensar que era o fim. Mas, então, por livre e espontânea vontade, o Léo escreveu uma carta e me deu com uma flor e uma aliança. A primeira aliança, que eu guardo até hoje. Ela era de papel, coberta com durex para ficar mais dura. E, como eu falei, são seis anos e doze dias. Dentre esses doze dias, eu tive muita vontade de matar o Léo, porque o casamento estava chegando e para ele estava tudo certo. E para mim, não estava. Eu estava muito nervosa. Por isso que eu costumo falar que, apesar dele ser o consequente do seu Lunga, ele é minha calmaria. Agora, eu tenho uma curiosidade para dizer para vocês. Por incrível que pareça, em nenhum momento desses seis anos, o Léo vai pedir namoro. O que a gente tem é um fico de seis anos. E quem me conhece há muito tempo sabe que eu não tinha essa vontade de casar. E ele até se chateou, porque ele queria preparar um pedido para o Natal e eu cortei as forças e tal. Mas, graças a Deus, ele não desistiu na primeira tentativa. E, no nosso aniversário de quatro anos, o pedido veio e eu aceitei. Cadê a Ana? Hoje, eu posso dizer para a Ana que não foi uma surpresa. Porque, quando o Léo comprou o celular dele, ele falou Olha, eu comprei um iPhone com muita memória. Você vai poder bater em todas as fotos que você quiser. Aí, eu fui pegar o celular para procurar uma foto nossa para postar. Aí, estava lá a foto das duas alinhas que ele tinha mandado para o Daniel. Então, a gente se preparou para esse dia e não tinha como eu recusar. Não tinha como dizer, não. Até porque é notório que a gente formou um ano grande duplo. Não existe José L. sem Leonardo ou Leonardo sem José. Ele é um que não está, o outro está. E não tinha como eu chegar aqui sozinha. E eu não estou nem falando de casamento. Eu estou falando como pessoa. A gente passou por muitas preocupações, muitas provações. Muita vontade de jogar tudo para o ar. Mas o Léo sempre esteve ao meu lado. Me ajudou na atroparar tudo. E me manter firme. Algumas vezes eu não seguia a risco do conselho que ele me dava. E eu acabava me prejudicando. Mas, mesmo assim, ele sempre estava do meu lado para me erguer. Então, amor, estar com você aqui hoje já valeu muito a vida. Eu te amo muito. E como dizia Meredith Gray, nós vamos nos amar até com o pinzão de árvore. E como dizia Meredith Gray, nós vamos nos amar até com o pinzão.